Olá pessoal, eu fiquei de falar o retorno, né, da minha cirurgia do septo nasal, para a atividade física, mas agora que eu lembrei, a cirurgia do septo nasal, fui na médica ver o resultado, então aquelas pessoas que estavam perguntando sobre o tubo de ventilação, a cirurgia do nariz, o tubo, o meu tubo do ouvido direito saiu, então, é, fiquei com o tipo ela perfurada, dizendo à doutora que, por ele ter saído, foi uma forte gripe que eu tive, né, fiquei três dias muito gripada, três dias, não, três semanas, misericórdia, três dias, não, e aí o tubo saiu, aí eu fui na doutora, doutora Lore, de brilho da excelência profissional, e aí ela tirou o tubinho e mostrou, ela filmou dentro do ouvido e, infelizmente, tinha pelo perfurado, talvez já precisa fazer a cirurgia de novo, mas, ela disse, vamos ver aí se o meu ouvido se fecha, se recupera, né, e o nosso corpo tem esse poder incrível, regeneração, e aí pronto, mas o resultado foi esse, era pra sair depois de dois anos, o tubo de ventilação, ele tem que sair depois de dois anos, não antes, então, o meu tem alguns meses, eu fiz em dezembro, no ano passado, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, sete meses, oito meses agora, julho, agosto, oito meses de sair, e esse tá saindo, mas, é a gripe, porque assim, quando você fica espirrando, você força, não pode soar pelo nariz, porque quando você faz força aqui, expulsa o tubo de ventilação, e aí você tem que usar muito soro fisiológico, que realmente eu não usei muito, ou o rinossauro, pra fazer a lavagem, pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e de noite, então, quem fez cirurgia do ouvido, nasceu de cuidado, porque em mim, faltou esse, eu lavar o nariz, quando eu tava gripada, ia ficar, isso lá no trabalho, a menina já falava, de lente, para de fazer força no nariz, aí, porque dá nojo, ficar, né, porque a gente tem que sugar e tirar pela boca, infelizmente, não podemos ter nojo da gente, é nosso corpo, tá dentro de nós aqui, e é a nossa recuperação, e aí pronto, e aí, além desse ouvido, tá com o tipo no perfurado, né, porque o tubo saiu, aí ficou aquele buraquinho, onde tava o tubo, e aí vamos esperar, aguardar um mês, pra ver se fecha, vamos fazer os exames novamente, e por isso que eu tava sentindo dor, que eu até fiz, botei no comentário aí embaixo, que eu tô sentindo algumas dores no ouvido, foi isso, e no outro ouvido, também tem uma abertura, assim, ali do tipo, não tem uma abertura, né, ali do tipo, no perfurado, tem uma abertura, lá dentro, que não era pra existir, mas como a doutora Laura disse, é uma doença, tipo, é uma doença rara, que o tipo, no ouvido, lá dentro, tá, abre e fecha, abre e fecha, e aí, eu espero que Deus que eu não precise de novo, para esses ouvidos, né, porque toda cirurgia tem seu pós e contra, mas é isso, boa sorte aí, pra quem fez cirurgia, máximo de repouso, cuidado, não sonhe, não foce o nariz, espirra, desespirra, e fica foçando nos ouvidos, mas sendo cuidado, entendeu, e é isso, qualquer dúvida, eu tiro.